O Ibovespa fechou em queda de 0,31% a 134.319 pontos nesta terça-feira. O desempenho foi determinado pelas ações da Petrobras na esteira do tombo do petróleo no exterior. Dados vindos da China pesaram sobre os papéis da Vale, em meio a preocupações sobre o ritmo de crescimento do maior consumidor de minério de ferro do mundo. A boa notícia da economia foi a variação negativa de 0,02% do IPCA em agosto, após subir 0,38% em julho. Já o dólar subiu forte, chegando a R$ 5,65, uma alta de 1,31%. Legenda Adriana Zanotto